Olá, galera! Pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Teoria da Vida, sou o Yukai. Bem, o vídeo de agora é um FD, selecção em debate, de som de domingo, de filme, ou OVA. E nessa vez é um filme repeteco, entre aspas, porque é uma espécie de spin-off, eu diria, ou algo próximo a isso do mangá. E teve um OVA, né, um OVA inicial, esse aqui é um OVA, digamos, secundário, eu já passo pra vocês darem uma olhada. Mas é o mesmo nome, tá? Então é Totsukuni no Chojo. Totsukuni no Chojo já teve um OVA que eu fiz a adaptação dele, adaptação, eu fiz a review dele. Ele é um OVA de 2009, que é apenas 10 minutinhos, uma introdução, e esse Totsukuni no Chojo de 2022, com 3 anos posteriormente, e com um tempo de duração bem maior, tem 1h10, o outro tinha 10 minutos, esse tem 1h10. E aí muda um pouco o ângulo, né? Eu acho que isso aqui é meio que um, entre aspas, uma espécie de sequência, mas eu não sei se dialoga com o mangá. De acordo com o próprio My Name List aqui, que eu tava dando uma lida, ele é entendido como uma espécie de edição especial, uma história à parte, uma side story. E eu não sei porque eu não li o mangá, eu comprei um volume só, do Dark Side, que lançou no Brasil. Se não me engano, tá completo em 11 volumes. Dá até pra ver que tá completo em 11 volumes, que o My Name List também tem essa informação. De fato, o mangá tem 53 capítulos e completo em 11 volumes. E fechou, né? Então, eu não li a história, mas é muito interessante essa história. É a história da menininha Shiva e do Sensei. O Sensei é uma entidade amaldiçoada, um ser humano que foi corrompido. Eu já tô falando do OVA já, do OVA de 1h10. Eu descobri no OVA de 1h10 que ele é um ser humano corrompido, né? Ele era um médico ou algo próximo a isso. Tinha família, filho, esposa. Só que ele foi tocado por um ente corrompido, um ente da escuridão. E tem toda uma lenda que só vai descobrir se você tiver lido a sinopse. Eu vou dar aqui pra vocês lerem a sinopse comigo. Então, tem a sinopse aqui do mangá. Aqui do mangá mesmo. Tem a maior nota e tal, tem esse bagulho tudo aqui. A sinopse do mangá, ela conta as histórias da cisão, da queda de uma divindade sombria e da ascensão de uma divindade luminosa. E quando essa divindade sombria cai, ela corrompe algumas formas de vida. E ganha um território específico. Segmentando o mundo em dois territórios específicos. Que é o território interno e o externo. O externo pertencente ao deus das sombras. E o interno pertencente ao deus da luz. E a Shiva, nesse OVA, mostra ela. Esse OVA, no caso desse 2022. Mostra meio que uma... Embora seja uma side story, de acordo com o que o anime desse diz. Eu não tenho certeza, mas deve ser. Mostra meio que o arco de origem dela. Da onde ela surgiu. Não que de fato dê pra ter certeza da onde ela surgiu. Porque ela é uma entidade um pouco ambígua, a Shiva. Eu tenho várias dúvidas e várias questões. Que eu vou debatê-las aqui, junto com o review, né? Enquanto eu falo com vocês. Mas a Shiva, ela aparentemente... Ela fugiu de um vilarejo. Mas ela não pertencia necessariamente a esse vilarejo. Aparentemente ela não era do vilarejo. Mas um vilarejo que estava sendo atacado por outros humanos. Massacrado. Um baita de um genocídio, assim. O começo do anime já começa com o genocídio. E aparentemente a Shiva era uma sobrevivente do genocídio. E foi... Fugiu pela floresta e foi poupada pela sorte. E todos os outros parentes conhecidos, vilarejos, habitantes dessa comunidade aí. Eles foram genocidados. Foram genocidados. Por quê? Qual o motivo deles terem sido genocidados? Porque eles estavam contaminados. Contaminados com quem exatamente? Com a escuridão. Com a maldição do deus sombrio. O deus sombrio contaminou eles. E aí quando eles são contaminados eles se tornam bestas. Vegetativas. Parecidas com a do sensei. Com a aparência do sensei. Ele não tem nome porque ele esqueceu o nome dele. Mas ele chama ele de sensei. A Shiva chama ele de sensei. E aparentemente. Essas entidades, esses seres humanos amaldiçoados. Eles vão se tornando uma espécie de árvore. Literalmente árvore. Eles florescem como uma árvore. Eles morrem como uma árvore. E o vilarejo inteiro. Se ele não fosse massacrado. Para impedir a... Digamos. A proliferação da contaminação. Porque depois que eles estão contaminados. Eu acho que eles podem contaminar outras pessoas. Fica nessa ambiguidade de que vamos genocidar a galera. Para proteger a galera. Aqui é o meu review. É o meu review no N21 do primeiro óbvio. Vou apresentar para vocês aqui. Esse é o meu review. Sem caber. A imagem dele ali no Google Imagens. E aqui é a primeira parte. Eu não vou fazer review de resenha dessa vez. Porque eu estou mega morto. Mas aproveito e mostro. Foi um dos primeiros reviews que eu fiz. Acho para o Anime 21. Eu até colocava coisinhas aqui. Coisa que eu parei de fazer. Colocava frasezinhas embaixo das imagens. Esse aqui foi um dos meus reviews lá. Em erro de gramática ou de escrita. Porque eu não reviso direito. Mas perdão por isso. Mas passa, tá? Então esse é o reviewzinho do primeiro. Da Tsukuni no Ashur. Aliás, vai estar na descrição do vídeo o primeiro review também. Para vocês darem uma olhada. A Shiva é adorável. A Shiva é uma criança gentil. E ela meio que entende. E já que até o link do vídeo está aqui no hiperlink. Eu nem colocava ali no topo do arquivo. Que nem eu faço, gente. Não estou fazendo porque eu estou fazendo o artigo. Mas eu coloco os links dos vídeos aqui agora. Mas enfim. Ela é uma garota muito gentil. Muito solidária. Muito bondosa. E é um pouco resiliente demais até certo ponto. Porque ela está numa situação onde ela não tem ninguém. Está sozinha. E ela aguenta o tranco com muita facilidade. Ela é encontrada pelo sensei na floresta. O sensei meio que protege ela. E esconde ela de uma espécie de caçador. Um guerreiro. Um arqueiro. Um guerreiro. Barra infantaria. Não sei. Estava ali genocidando a galera. E estava buscando sobrevivente para matar a galera. Para não ter contaminação. Só que nessa jornada de caçar a Shiva. O sensei salva ela e vai embora. Só que o sensei tem um contato com outros seres do mundo externo. Eu não sei direito como é que explico eles. Esses outros seres do mundo externo. Eles são seres também sombrios. E são seres que não necessariamente vieram dos humanos. E o próprio sensei talvez ele não tenha um passado humano. Essa é a questão que fica em aberto no anime também. Porque um desses caras que é a entidade sombria. Que é um tipo de um líder da entidade sombria. Ele questiona para o próprio sensei. Você conhece seus pais? Quem é você? Será que você não tem uma memória falsificada de uma... Tipo você já foi humano um dia? Será que você já foi humano um dia mesmo? É a pergunta dele. Porque aparentemente o sensei nunca foi humano de verdade. Ele sempre foi uma espécie de monstruosidade. Que corrompe as coisas. No primeiro OVA ficou um pouco ambíguo se ele tocava a vida e corrompia a vida. Parecia que ele corrompia todo tipo de alimento, vida. Nesse segundo aqui não mostra muito isso. Ele pode tocar em outros... Grama, outros seres vivos que não acontece nada. Eu fiquei meio confuso com isso. E uma outra característica interessante é que o sensei ele não sente calor. Não sente fome. Não sente sono. Não sente frio. Ele não sente nada. Pela entidade é... Insensível fisicamente falando. O corpo dele é... Não sei se é imortal. Eu acho que ele também pode ser imortal. Indestrutivo. Eu não tenho certeza. É uma entidade extremamente misteriosa. Tanto é que ele leva uma flechada no meio da testa. No meio do OVA. Do arqueiro lá. E ele... De um moço lá. De um espécie de... Caçador, coletor. Alguma coisa assim. De uma vila. Ele leva uma flechada dele. Ele olha assim. Cara. Para de me bater. Eu não vou fazer nada com você. Não relia em mim. Se você vai ser amaldiçoado e tal. Aí acaba que esse homem que atacou ele acaba... É... O que acontece com ele? Ele pega fogo? Ele morre. Eu sei que ele morre. Mas ele morre sem querer, sabe? O sensei não mata ele. Mas indiretamente ele morre. Ele se ferra mesmo. Assim. Esse cara aí que atacou o sensei. Ele era um cara de gente boa, na verdade. Ele era um cara bem legal. Infelizmente ele acabou morrendo. Mas tem todo esse esquema aí do que é o sensei. Que a gente não sabe. E o que é a Shiva. Que a gente fica na dúvida também. Porque o OVA joga a poeira para cima. Será que a Shiva é de fato uma entidade humana? É a questão. Porque ela é amaldiçoada também. É aí que é o ponto. Ela é amaldiçoada igual o sensei. Ela também é amaldiçoada. E ela pode ser o outro lado. A maldição da luz. Eu não sei se ela se corrompe quando toca nele também. Porque aparentemente ela tocou nele uma vez. Ou algumas vezes. Não sei. Na hora que ela tem uma... No fim do OVA. Mostra umas coisas misteriosas. Ela se torna uma espécie de dente de leão. Não é dente de leão. Não sei o nome da florzinha. Mas é parecido com dente de leão. Mas é mais flor mesmo. É uma flor. Mas não é tão... Não é bem isso. Não é bem dente de leão. Vai ficar estranho. Mas a florzinha é pequena. Ela tem uma dupla identidade. Tanto essa flor. Quanto a própria identidade física corpórea dela. Então eu fico na dúvida. Porque ela sente dor. Ela sente fome. Ela sente sono. Ela sonha com alguns pesadeiros ali e tal. Tem umas coisas diversas no filme. Que deixam eu ainda mais confuso. Esse aqui é o cara que tava falando que era o... O tipo... Padre. Chamando. Dos monstruosidades. Dos assombrações. Do mundo sombrio. Que não é o sensei. É um colega dele estranho lá. Então. Tem todo um esquema de eu não entender a Shiva. A Shiva ela fica muito sombria. Muito nebulosa com a identidade real dela. E tem até o arco de... De o sensei encontrar a mãe. A mãe das sombras. A deus sombrio. E conversar com o deus sombrio. E quando ele conversa com o deus sombrio. Ele pede pro deus sombrio salvar a Shiva. E é estranho. Porque o deus é das sombras. A Shiva é a luz. E a Shiva não se torna uma entidade sombria. Ela nunca é corrompida. E tem os vilarejos humanos. A decadência da sociedade humana. Que perde vilarejo. Perde habitante. E vai indo mais pro interior. Ter o governo da humanidade. Que não é nem enrelado. Os reis. Nada acontece. É tudo o ângulo mais da casa. Da relação da Shiva com o sensei. E não tem o macro universo nesse OVA. Eu tenho que ler o mangá pra saber. Aí tem o macro universo também. Então fica muito em aberto. Tanto que diabos é a entidade sombria. Como diabos elas funcionam. Nesse OVA não dá pra saber. Se tem que ter mais informação. Que diabos é a própria Shiva. Qual o passado do sensei. Se a Shiva é ou não uma entidade da luminosidade. Se ela tá ou não corrompida pelas trevas. Que fica ambíguo também. Se ela foi ou não corrompida pelas sombras. E aqui nas imagens. Como vocês estão vendo. Aparentemente eles começam a se tocar. O que é um baita de uma novidade pra mim. Entendeu? Que o OVA ele evita isso. Evita bastante. Mas embora toque por cima da roupa e tal. Mas aqui não. Aqui como vocês viram nessa imagem. Eu vou estar dando a mão pro sensei. Não que o sensei sinta alguma coisa. Porque ele não sente nada. O corpo dele é neutro. Mas ela tá relando nele. Tem vários momentos que ela toca nele de novo. Tem vários momentos que ela tá tocando nele. Então a vida de duas entidades meio que divinas. Meio que imortais. Talvez. Eu não sei se o Shiva morre. Mas com propriedades que eu também não sei explicar. Que esse OVA não explica. Porque ele é apenas um spin-off de expansão. Ele é um bônus do mangá. E você tem que ler o mangá pra entender a história. Tem 11 volumes. Tá sendo lançado pra Darkside. Eu vou ter que comprar. É caro pra cacete. Mas eu vou ter que comprar. E a história é bonita. É singela. Aqueles romances dark fantasy japonês. Que japonês faz com uma beleza. Que japonês faz mesmo com uma beleza. Que nem aquela da Bride. Alguma coisa. Que tem uma imagem que mistura os dois animes. A Mago's Bride. A Ancient Mago's Bride. Que eu tenho que comprar também. Que é lançado se eu não me engano. Pela. Eu não sei. Acho que é pela New Pop. Ou não é a Dark. Não é a Darkside não. É uma editora por fora também. É uma editora muito comum. Se eu não me engano não é a New Pop não. Mas é uma editora mais pra fora. Então tem também isso aqui. Esse outro anime de fantasia. Dark fantasy né. E no caso. Tsukuni no Shoujo mano. É lindo. Simplesmente lindo. Mas ele é poético. Ele é uma coisa muito narrativa visual. Em um contexto que não tem nada de violência. Um seinen mais prosaico. Poético. Que visa as mensagens. E é inocente em certo sentido. E é mais mitológico. Fantástico. Tem toda uma mitologia. Uma tragédia. No cenário desse mundo. Que eu não sei ao certo ainda né. Entre outras coisas. E os personagens são ótimos. Tanto o Sensei quanto a Shiva. A Shiva é adorável. E o Sensei é o máximo. A história é boa. E o cenário é instigante. Ah ele cheio de flecha aqui. Ele não morre cara. O cara não morre. Não adianta bater nele. Ele é imortal. Eu não sei quem ele é. Eu não sei quem a Shiva é. E todo o arco da Shiva nesse OVA de uma hora e dez. É um arco. Tem até do Tsukuni. O do que eu usei lá de capa. Do Tanim. Então tem toda uma estrutura de mistério fenomenal. Fenomenal. Eu gostei demais assim. Gostei demais. Comparando com o de dez minutos. Sendo bem sincero. O de dez minutos é um pouco mais interessante. Porque esse OVA de uma hora e dez. Ele é meio morno sabe. Ele não tem tanta intensidade ali. De uma hora e de dez minutos só. Ele é mais impactante. É uma espécie de. Ah. Tem que transmitir a mensagem. Então vamos transmitir direto a mensagem. Transmite mesmo. Ele tem mais impacto. Então quando você vê o de dez minutos. Ele parece que é mais. Tem mais qualidade. Mas é equivalente assim em geral. Deve ser bem equivalente. A animação é lindíssima. A trilha sonora é muito boa também. As perspectivas de direção e de atmosfera são ótimas. Aquela contato direto com o sensei de novo. Então todas as partes estruturais da obra. No OVA mesmo. Nesse OVA mais longo. Ou também no OVA de dez minutos. Ou provavelmente também no próprio anime. Não próprio anime. No próprio mangá. É ótimo cara. É muito legal. E aqui é a representação da Shiva. Essa aqui é a representação dela. Ela é esse tipo de florzinha aqui. Eu acho né. Eu acho. Não se supõe que seja. Mas ela é representada por uma flor. Ela perde a forma física. É estranho mesmo. É que ela está tocando de novo no sensei. Quer dizer que eles podem se tocar. Então eu tenho realmente que ler isso. Ela é parecida com essa florzinha aqui. Com essa florzinha aqui do campo. Está vendo? Essa florzinha aqui. Ela pode se transformar nessa flor. Aparentemente. Eu não sei. Mas ela perde a consciência quando ela faz isso. E tem uma espécie de ambiguidade. Se ela estava ou não no mundo dos sonhos. Se ela perdeu ou não o corpo físico. Não dá para sacar isso no OVA também. São coisas circunstanciais. É a saga deles de buscar alimento. Buscar mantimento. O sensei aprendendo a cozinhar. Cuidando dela como se fosse filha dele. E toda aquela dinâmica de adulto. Ele pensa que é humano. Ele acredita que é humano. Ele não lembra da passagem dele. Ele não lembra nada. Mas ele acredita que é humano. É muito bonito também. O cara usou a mesma foto que o Lazareno. No blog dele. De capa também? Vamos dar view para você. Can view. Eu não tenho view. Mas você vai ter. Ah, gringo. Publicou antes de mim? Será? Antes de mim. Eu copiei a capa dele sem querer. Vacilo meu. Enfim. Toda essa identidade muito calorosa de Sukunino Shoujo. Eu adoro. Adoro cenários assim. Adoro cenários melancólicos de dark fantasy. A lá Berserker. A lá Agus Bride. A lá próprio Tutsukuni no Shoujo. Entre outros animes. É um cenário que mais me deixa feliz de ver. Que mais me engrandece assim. Que imagem que eu uso de capa? Não sei se saber. Não sei se saber. Vou escolher uma imagem de capa daqui a pouco, tá? Vou pesquisar essa que é bonita. Vou usar essa. Será que tem direito autoral? Espero que não tenha. Porque eu quero usar essa imagem. Agora eu não tenho os olhos do sensei. Que é uma pena. Mas é uma imagem bonita. É a mesma imagem do chart dela, né? Do poster. Mas é bonito. É bonito. Talvez eu peguei outro. Não sei. Vamos ver. Mas enfim, galera. É mais ou menos isso. Esse foi o review de Sukunino Shoujo. Filme de 2022. Tem também o review de 2019. Quando eu fiz ele. Eu vou jogar o link dele embaixo também. Junto com o do artigo da primeira... Da primeira OVA. E vocês podem imergir nesse cenário. E se possível ver o mangá. Que é onde a história desenrola de verdade, né? E tem muita coisa que vai ficar em aberto. Ou mistério puro. Ou suposições de leituras aleatórias que nem a minha. Tô fazendo uma espécie de aposta nas leituras aqui. Porque eu não sei mesmo. Tô fazendo várias... Sei lá. Suposições aleatórias sobre o anime. Também é bonito. Eu gostei dessa imagem também. Por favor também. Então... São várias suposições aleatórias do anime. Ele não foi muito lá aclamado, aparentemente. Bem também. Ele é bem recente, né? É de março de 2022. Lançado exatamente... Uma das coisas mais recentes que eu já fiz, cara. Já que ele sai em março. Eu tô lançando ele literalmente em maio. É recente pra caramba. Entendeu? De mais 3 pro mais 5. Raríssimo acontece isso. De ter essa sincronia de... Lançar um filme muito próximo da data de lançamento. Já no caso disso aqui foi de 2009. No caso do mangá. Foi lançado de... 2015 a 2021. Acabou ano passado. Então quando eu fiz do OVA anterior ele não tinha acabado ainda. Tava em lançamento. Sendo publicado no Japão. Então é isso, pessoas. Nem sei quanto de longuice tá esse vídeo longuice. Tamanho de vídeo. Já tá nos 27 minutos. Tá? Tempo bom. Tempo bom. Então é isso, pessoas. Vejam esse filme. É muito bonito. A animação é linda demais. Enchei os olhos. Eu adoro esse tipo de animação mais... Opaca. Meio apagada. E eu... Eu não sou bom com palavras quando falo de animação. Eu adoro esse tipo de animação. Acho muito legal. Muito bonita mesmo. Mas... Recomendo pra vocês. E eu também vou correr atrás do mangá. Ver quanto que tá. Ver se a Darkseid lançou. E... É isso aí. Grato demais, galera. Até mais. Até o próximo review de domingo. Com o próximo filme. OVA, na verdade. Que eu já sei qual vai ser. E vai ser um pouco forçado, tá? Porque... É... Eu não gostei muito. Mas... Eu vou fazer. É uma coisa antiga minha que eu queria ver. Eu não sabia que tinha. Eu descobri que tinha agora. Eu vi. Mas eu conhecia já. Mas não... Era uma coisa ambígua. Eu vou falar pra vocês no próximo review. Aí vocês entendem a lógica do negócio. Do próximo review de OVA. E é... É bacana. Mas é ruim. E a ruim é mais bacana. É interessante. Bom, é meio ruim, na verdade. É ruim porque ele tem uma proposta que eu não considero que ela efetiva completamente a sua... A sua potência, pode dizer assim. A potência é só... Cosmética, pode dizer assim. É muito cosmético. Embora seja lindo. Mas é cosmético. Então tem essa pequena detalhe. É ornamental. Então é isso. Pessoas, obrigado por me ouvirem. E eu vou começar a falar do próximo OVA já. Mas é isso aí. Falou, galera. Até mais.